A polícia de Paradise não terá a menor chance contra mim, o chefão do crime. Essa é a sua risada maligna. Ai, que f***. Como vamos pegar o chefão do crime? O Dusty tá preso. Meu Deus, Dusty, de tanta saudade. Regina, por favor, tira esse c*** pelado daqui. Tá parecendo um peixe e um papito. O Robson já tá com o pé na cova. A melhor coisa de ficar velho é ter os ossos todos moles. Kevin, por que c***? Moer como assim. Olha isso, filho. Você está literalmente f*** com a cidade. Não se preocupem, eu tenho um plano. Vamos pegar novos uniformes, novos carros de polícia, armas de macho. Eu chamo de pau de c***. Oi, eu sou a polícia e burro. Meus protocolos são servidos e protegidos. O que acontece quando se coloca no policial mal? Onde ia, p***? Cada bloco enxurra esse a**? Faz tempo que eu tô esperando por um robô me perguntar isso. É, infelizmente, eu levi a pior. Acho que vou ter que discordar. Não me esfrega, não, que eu sou macho. P*** de energia. Eu tenho p*** de energia. Agente Clatters, FBI. Ah, isso lá em casa. Quê? Essa cidade pertence a gente. Por que o Robson tá de p*** duro, hein? O medo me deixa de p*** duro. Isso parece o crossover mais desnecessário de todos os tempos. O que o Robson tá de p***? Obrigado.